Sou seu meu rapaziada, beleza? Suave? Como é que vocês estão se partindo de João? Bem? Bom rapaziada, mano. Cara, filma aqui. Isso já diz tudo, né velho? Do vídeo de hoje. Bom rapaziada, é isso mesmo. Eu vou começar a treinar RL, mano. Que pra quem não sabe, é isso aqui, mano. Seguinte, você vai vir assim, pedalando, pum, vai apontar o freio da frente e vai sair assim, ó. Mano, é meio que tipo uma nova modalidade, não sei como é que vem. Mas mano, eu vou aprender manobras novas, tá ligado? Eu vou desbloquear coisas novas. Mas gente, antes que alguém venha comentar aí nos comentários, que eu sei que sempre vai ter gente, velho. Eu não vou abandonar o grau, tá bom gente? Isso aqui eu só vou aprender uma coisinha nova. Bom rapaziada, mano. Eu vou começar a treinar RL, cara. Eu confesso, eu tô bem com medo. Porque no RL a gente tem que aprender a ejetar da bike. Porque em caso a bike passa muito da RL, você tem que saber pular pra você não se machucar, né? Então por isso, mano, é muito importante o uso de equipamento de segurança, principalmente o capacete, né? Tá difícil. Gente, eu tô providenciando aí. Eu tô pretendendo pegar um freio hidráulico dianteiro, tá? Porque mano, o meu, mostra a pinça aí. O meu é um freio mecânico, tá? E essas pinças, mano, são meio que aquelas pinças de loja. Que não é muito boa, tá ligado? Pra frear. Então, mano, e tipo assim, ó, pra vocês terem noção, pra eu subir no RL, eu tenho que ir com os três dedos no manete. Ó, vou mostrar pra vocês. Três dedos. Então, gente, tipo, isso já complica um pouco mais, né? Só que, mano, seguinte, até dá pra treinar com essa pinça. Só que tem mais um problema, velho. Que é o seguinte, quando eu tô subindo no RL, aqui, eu, tipo, tô aprendendo mesmo, galera. Eu só tô subindo e descendo, eu não tô levando. Mas, por exemplo, quando eu subo aqui, a bike, eu vejo que ela vai passar, eu solto o freio pra ela voltar, certo? Do RL. Só que, mano, o que que eu tô fazendo? Tá ficando travada a pinça, velho. Ou seja, na hora que eu solto, ela continua freando, mano. Eu, eu acho que esse cabinete aqui que tá solto, você solta, ele continua freando, velho. Então, esse é o problema, sabe? Eu quase caí por causa disso, porque eu puxei, na hora que eu fui soltar o freio, continua travando. Então, velho, isso é bem ruim, né? Mas, mano, partiu aí treinar os RL, só pra vocês verem, mano. Ih, tomara que eu tenha uma grande evolução. Tô querendo pegar um freio hidráulico, e daí eu consigo treinar mil vezes melhor, mano. Mas, sério, eu tô querendo entrar em uma nova modalidade do RL. Ó, tipo agora, às vezes esse freio, ele freia bem pra caramba, às vezes ele não funciona nada. Tipo, isso é complicado também. Ó, tipo agora, eu já apertei, eu soltei, sabe que ele travou um pouquinho? Uhum. Mano, eu vou tentar botar um replay aí, não sei se vai dar pra perceber. Mas, na hora que eu soltei, ele, tipo, ficou apertando um pouquinho, velho. Isso tá sendo bem ruim pra me treinar, mas eu tô dando o meu máximo, que eu vou, você sabe, dedicar bastante. Quando eu pegar um freio hidráulico. Aí sim, mano, eu vou ficar o dia inteiro treinando, porque realmente eu quero evoluir, eu quero aprender coisas novas. Mas, né, eu creio que vocês que me assistem, curtem bastante RL também. Então, mano, vai ser bom pra todo mundo. Agora é isso. Mano, mas pra quem tá começando, até que eu tô subindo bem, né? Não, eu acho. Tá subindo, né? Só que o ruim é esse freio mesmo. Você aperta, você solta. Na hora que eu vou apertar de novo, ele passa, mano. Sim. Então, isso tá sendo bem ruim, tá ligado? Mas, vou ver aí pra pegar um freio hidráulico, daí, mano, nossa, eu quero treinar bastante. Agora foi até que deu danzinho, né? Subiu, né? Olha lá, mano, agora o Rio vai ir, só pra vocês verem, mano, que realmente não é fácil, velho. Eu erguei com esse freio, né? Nossa, eu não tô acostumado com isso. Não, né? Vamos ver se ele vai sair bem, o garoto. Difícil subir, né? Nossa, velho, pesadona, mano. Sim, né? Tem muito atrás, ó. É. E esse freio também não é muito bom, né? É, velho. Parece que quando você aperta ele, ele ainda fica apertado, assim, sabe? É, mano, é mó bugado. Tenta vir mais rápido, assim, apertar com tudo e puxar. Trazer. Nem fica com medo, mano, que aí é pesado. É, tá levantando bem. Mas é complicado, né, mano? Dá medo. Ó. Ó, mano, às vezes ele se aperta e ele sobe com tudo. Às vezes ele nem sai do chão. Isso que complica. Ó, viu? Apertei. Soltei o freio na hora que eu fui apertar de novo pra ela continuar. O freio passou, mano. Então, é, galera. Eu tô dando o meu máximo com esse freio aqui. Mas, galera, é complicado, velho. Demais. Foi bipolar, velho. É. Ó, velho. Agora nem subiu, mano. Vai entender esse freio. Nóis. Então, rapaziada, mano. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Galera, esse foi aqui. Foi só um vídeo meio que pra avisar vocês, tá ligado? Mostrar aqui pra vocês. Realmente, eu tô bem decepcionado por causa do meu freio, tá? Ou seja, tipo, eu tô treinando bastante, eu quero. Só que, mano, tá sem condição, como vocês viram aí. E se aperta, aí ele trava. Então, mano, tá difícil. Mas, galera, logo, logo eu tô vendo aí pra pegar um entrave dianteiro, tá? Mano, e daí, cara, eu vou treinar muito a RL, tá ligado? Eu quero ficar bom nisso, mano. Porque, tipo, é muito da hora a RL. Só que eu sempre tive medo. Mas agora, mano, tô indo. E, tipo, antes, cara, eu não conseguia nem subir, né? Você era a prova disso. É, nossa. Agora eu tô até que subindo bem legal, mas é realmente por causa do freio. Que tá me atrapalhando muito. Mas, galera, é só pra avisar vocês aí mesmo que eu vou estar entrando em uma nova... Era. Hã? Era. Uma nova era. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like e se inscrever aí no canal, mano. Se você quiser mais vídeos, mais vídeos de RL, velho. Deixa o like, mano, por favor. Porque, olha, a gente tá debaixo de ser só assando aqui, velho. Que, mano, se botar um ovo nesse chão aqui frita. Então, velho, na moral, deixa o like, isso que ajuda demais. E espero que vocês tenham gostado da novidade, mano. Que eu vou estar entrando em uma nova era, né? Vou estar começando a aprender novas coisas aí na bike, o RL. Eu quero aprender muita coisa aí. Pular no RL, mandar RL com as pernas cruzadas. Sabe, mano? Tudo isso é só treino, velho. Tem que treinar, né? Então, mano, é isso, rapaziada. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.